O que houve, meu amor? Acabou a cracudinha? Não, Medinando, não! O que foi? Ai, meu Deus! Não vai ter carnaval! Comade, você acredita que a prefeitura não liberou a verba para o nino do Serol? Por isso, carnaval vai ser cancelado! Ué, bicha, mas vem cá, você não é a milionária toda poderosa do Serol? Investe no seu carnaval, mulher! Eu sou rica, graças a Deus sou rica, graças a Deus sou milionária! Mas lá no Meia, lá no Serol, depois que nós viemos para o Lebrão, meu dinheiro não rende! Não dá nem para comprar calcinha aqui! Você não tem dinheiro, mas você tem contatos, que é quase a mesma coisa! Você está querendo contato comigo, você cai dentro, vem logo que passa a mão em mim, me beija, me possui! Não é isso, não! Estou falando de business, negócio, presta atenção! Vou resolver o teu problema, é só homenagear um ricaço que ele vai e patrocina a sua escola! Hum, você não é ricaço? Então patrocina a escala dela! Isso! Isso! Não posso agora, porque meu dinheiro está na Suíça todo investido a longo, muito longo prazo! E você, Ferdinando, a bicha comeu, não rola de patrocinar? Não tem como, a bicha comeu está começando agora, eu estou colocando um dinheiro também em bitcoins! Ah, meu Deus, comadie! Não vai ter carnaval! Para mim, está tendo! Deixa eu ir, tá? Que eu vou para o trema na linguiça, tá? Beijinho para vocês! Ah, eu vou também para o Bonitos de Corpo! Maravilhoso, ó! Beijos de luz! Obrigada! Agora, devolve e fica na escuridão! Nossa! E agora, comadie, quem é que vai me salvar? Quem? O que foi, gente? Vocês estão me olhando com essa cara? Nada! Tu não morre, Regineu? Já falei para tu que tu é meu delícia? Já falei para tu que depois de te zir, tu é o homem da minha vida? Nada! Já falei para tu que o único Chernov que tem aqui é ele! Tá, gente, só para eu entender o que está acontecendo... Ô, Regineu, tu comentou outro dia que o Mayer Foods estava crescendo, faturando, ganhando dinheiro, não foi? É, assim, crescendo, crescendo é relativo, né? Porque a empresa está, assim, fazendo um dinheirinho, estou conseguindo guardar uma graninha, pouca coisa, mas é uma pequena empresa. Mas é assim que começa, irmão, pequenas empresas, grandes negócios! Sim, é, eu realmente não tenho do que reclamar, agora só falta mesmo encontrar alguém para dividir um engradado de cracudinha comigo, dar uma trancada boa com amor, vida fora... Ei! Aqui! Ô, 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 tia! Coisa boa, hein? Regineu, meu querido, senta, meu amor! Senta aqui, Regineu! Senta aqui! Senta! Ah, Regineu, você está bem hoje e não está, não? Tá! Com aquela corada... Tá com o vício, né? Tá com o vício! Tá com o vício! Tá com o vício! Você está sabendo que o Nidos do Cerol perdeu o patrocínio? Ah! Pois é! O que você acha de patrocinar? Se você patrocinar a escola, Regineu, Mayer Foods vai ser o enredo do carnaval da escola! Bom, eu nunca pensei que ideia... Genial! Genial? Milhante! Uma homenagem? Cara, você trouxe o cheque? Sabia! Isso que é homem! Regineu é aquele homem que quando ele entra no papo, ele é o quê? Ele é o pá! Isso que é homem! Não é? Então, vai patrocinar? Que ideia merda! Vocês piraram? Vocês estão chupando droga, gente? É isso? Quando é que eu vou investir, meter meu dinheiro em um nido de cerol? Que isso? Eu não estou te entendendo! Bom, bom, não vai ter que... Eu juro que eu não estou te entendendo! Desculpa, meu querido! Eu não estou te entendendo! Vai, meu querido! Não, eu vou procurar a Jéssica! Jéssica sumiu! Eu quero saber onde ela está! Eu vou procurar a Jéssica! Acabei de lembrar disso! Por favor, acha a Jéssica! Traz ela! Isso aí é gato mole! Não gosta de confusão, não é? Confusão, mete o pé, gato mole! Regineu, me explica aqui com toda essa fraqueza! Me explica! Eu não estou entendendo essa sua tairagem! Como assim que você não vai poder proporcionar o nido de cerol? Como assim é o seguinte, entendeu? Eu até tenho o dinheirinho que eu vou investir em publicidade para a minha pequena empresa que está fazendo um pequeno sucesso! É ruim de eu pegar dinheiro e botar nesse negócio de carnaval de unidos de cerol? Eu, hein? Ué! Como assim você não vai ajudar? Hein, Regineu? Por quê? Eu tenho uma revelação a fazer! Eu não gosto de carnaval! Larga de ser mentiroso! Larga de ser duas caras! Que no episódio passado ou no episódio que vem pra frente agora, você me fala que eu queria desfilar ao meu lado, na frente da bateria da unidos de cerol e eu segurando sua vaquetinha! Não, não, pera, calma! É que o Regineu é confuso, então ele pode ter se confundido! Não, 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 não confundirão! Eu acho o carnaval um horror! Aquele calor de 40 graus, pessoa roçando, todo mundo suado, aí um cheiro de bunda, uma cerveja pisada, aí vem o outro, passa, derruba a catuaba em você, mistura a catuaba com o CC colando, aquilo... É um horror, é um pesadelo aquilo! Você falou pra mim no momento de jura de amor, você olhou pro meu mexilhão e falou Eu amo carnaval, olhando pra ele! Mas eu estava mentindo! Eu estava falando isso para agradar o seu mexilhão, tá? Aquela coisa, aquele balacubaco, aquele negócio de tacititatá, acha aquilo um pesadelo, um saco! Olha aqui, Regineu! Nunca mais tu botas as mãos em mim! Nunca? Nunca! Mas no meu mexilhão você pode até colocar! Se você for aproxinar o nido do Serau!